O livro do Apocalipse foi escrito em uma linguagem simbólica, ou seja, os elementos que aparecem no livro são apenas símbolos de acontecimentos reais. Por exemplo, no decorrer do livro, é possível ver o autor usar o símbolo do Cordeiro para se referir a Jesus, do dragão para falar do diabo e da mulher para se referir à igreja. No capítulo 6 encontramos o início de uma nova sessão profética ao mencionar sete selos que foram abertos pelo Cordeiro. Os quatro primeiros selos são representados por quatro cavaleiros montados em cavalos de cores diferentes. O primeiro cavalo é o branco, o segundo o vermelho, o terceiro o preto e o quarto o amarelo. No meio da teologia cristã existem diversos teólogos que interpretam os quatro cavaleiros como quatro períodos da igreja cristã, indo desde sua pureza, representado pelo cavalo branco vitorioso, até sua apostasia do período medieval, representado pelo cavalo amarelo. No quarto selo aparecem os símbolos da morte e do inferno seguindo o quarto cavaleiro. E não é segredo que durante a Idade Média, a igreja cristã se tornou corrupta a ponto de ser necessário um movimento de reforma para resgatar os princípios bíblicos. Interessante que logo após o quarto cavalo, segue a abertura do quinto selo, no qual aparece um grupo clamando por justiça. A partir do verso 9, lemos o pedido que eles faziam. Quando ele abriu o quinto selo, e debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O quinto selo revela o sofrimento do povo fiel de Deus, que ao longo da história sofreu pela palavra da verdade, pagando muitas vezes com a própria vida a fidelidade a Jesus Cristo. A pergunta deles é, até quando? A resposta para esta pergunta vem no sexto selo, quando a Bíblia descreve a volta de Jesus. Interessante notar que enquanto os salvos estarão jubilosos pelo retorno do seu Senhor, os ímpios ficarão aterrorizados. E o céu recolheu-se, como o pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se?